Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês tudo sobre a segunda semana do 30 dias no foco com a Ari que a gente tá aí nesse projeto, nessa hashtag. O que eu quero dizer pra vocês, assim, primeiramente, gente, é que seja se você ainda não começou ou se você já começou e tá achando muito difícil, sério, passe pela primeira semana pra você entender um pouquinho do que eu tô falando. Quando a gente consegue fazer uma semana certa, ficar uma semana no foco a segunda semana ela passa a ser muito mais fácil. Você já consegue dizer não pra certos alimentos com mais facilidade você consegue ter uma disciplina pra preparar os seus alimentos pra você poder comer na hora certa então é muito legal essa parte de quanto mais tempo você fica na dieta, mais focado você consegue ficar Bom, os alimentos que eu comi na segunda semana foram os mesmos, assim, eu não tenho problema em comer a mesma coisa todos os dias desde que seja coisas que eu gosto de comer. Se você me passar, assim, sei lá, se eu for no manto de trânsula me passar brócolis, eu não vou comer. Aí já fica difícil. Eu comer um dia e, tipo, comer todo dia se eu como um dia por sacrifício. Então, gente, se for uma coisa que eu gosto de comer, eu não tenho problema em ficar vários dias um mês até comendo as mesmas coisas. Pra mim, isso não faz nenhuma diferença e aí eu comi as mesmas coisas. É, eu vou deixar pra vocês um vlog de um dia eu fiz até o lanche, porque esse dia foi o único dia que eu consegui correr eu vou tentar introduzir exercícios aeróbicos no meu dia a dia mas eu comecei na quarta, na quinta eu tive um problema porque eu fiquei editando o vídeo até 4 horas da manhã, não consegui acordar e na sexta eu tive uma visita em casa e também não consegui ir e depois disso, gente, depois desse dia que eu corri eu não sei o que aconteceu. Eu tô com muita dor em uma perna atrás da coxa, assim, embaixo, no posterior, atrás do joelho não sei se vocês vão entender. Eu tô com uma dor muito forte sempre que eu tento correr, me dá uma dor aqui e eu começo a mancar então foi desse dia, eu devo ter pisado errado em algum lugar, alguma coisa assim mas assim que eu tiver recuperada da perna, eu quero voltar a correr e eu vou deixar um vlog aí do dia que eu corri é só assim, um pouquinho, é só até o lanche porque foi um dia diferente onde eu fiz lanche da manhã porque geralmente eu acordo mais tarde e não faço então eu vou deixar rodando aí pra vocês, tá? Bom dia, gente, hoje é quarta-feira e hoje eu vou começar a correr eu ia começar ontem, mas minha amiga não pôde então vamos começar hoje na quarta só que preparando meu café aqui é pãozinho integral com cotagem depois quando ficar pronto eu mostro pra vocês, tá? Beijo Ó, gente, então esse tem sido meu café da manhã pãozinho integral com cotagem aí não dá pra ver eu coloco ele na... na chapa, assim porque eu gosto do pão quentinho de manhã então eu gosto de comer assim e cafezinho Ai, meu estado Ai, gente, é muito louco voltar A mão despeita Bom, gente, como eu tomei café cedo e eu corri eu vou fazer um lanchinho, tá? da manhã que eu tô fazendo aqui vou mostrar pra vocês ó, aqui eu tenho três claras... não, duas claras e whey meia dose de whey deixa eu deixando aqui no fogo baixo pra comer ó, eu unto com óleo de coco ó, gente, fica assim, ó ela não fica linda, mas fica muito gostosa e eu tô tomando um suquinho zero aqui com gelo porque eu tô com muito calor, gente nossa, sem noção calor então depois disso o que eu faço todos os dias as minhas refeições são no almoço eu como ovo carne e salada no lanche da tarde eu como uma fatia de pão integral com cotagem às vezes eu acrescento um ovo também mas só de vez em quando no jantar da faculdade eu levo frango numa vasilinha assim ou se não tiver frango pronto eu faço uma panqueca de três claras com meia dose de whey quando eu chego em casa eu como seis claras com cotagem e meio iogurte grego então essa é a minha alimentação aí pra vocês dessas duas semanas eu fui em uma nutricionista eu disse pra vocês que eu queria ir porque, gente, até receber um comentário lá no meu Instagram nossa, uma nutricionista indo em uma nutricionista por quê? gente, eu não sou nutricionista eu sou estudante de nutrição eu estou no meio da minha faculdade ou seja, eu tenho muito a aprender eu quero fazer uma pós então eu tenho muito mesmo que aprender então, assim, eu sei calcular as minhas coisas eu sei, mas eu preciso de um estímulo quando você tem uma pessoa que ela tem mais conhecimento que você que ela conhece muitas outras coisas que você ainda não conhece e que ela calcula que ela te dá metas que você ter um compromisso é muito mais legal de seguir, sabe? eu não sei se vocês conseguem entender mas é basicamente isso quando eu tenho incentivo eu tenho que ir lá eu tenho que fazer o que ela me passou eu sei que ela calculou aquilo ali pra mim do jeito dela, não do meu é mais, assim, estimulante e nesse momento eu estou precisando disso então eu fui numa nutricionista quem for daqui e quiser o telefone dela ela se chama Ariadna eu passo com o maior prazer pra vocês porque, assim, eu amei a nossa conversa a nossa conversa foi bastante duradoura ela me explicou muita coisa principalmente por eu ser estudante de nutrição ela me explicou muitas coisas a gente traçou metas ela super me entendeu no negócio que eu disse pra vocês da academia quando eu entro na academia eu não consigo perder peso então a gente estipulou uma coisa assim eu vou tentar fazer um aeróbico uma caminhada uma corrida ou eu quero fazer aquelas aulas em casa do aplicativo BT Fit farei um vídeo também pra vocês de no máximo meia hora, tá? eu vou fazer isso até eu perder os ciclos que eu quero perder depois que eu estiver magra do jeito que, assim, eu quero com peso eu vou começar a entrar na academia pra começar a ganhar massa muscular a trocar a minha gordura por massa e aí focar na musculação mas primeiro o meu foco é perder peso é abaixar o número da balança mas aí as pessoas falam Ariane, mas você não tem que se preocupar com o peso você tá na academia e o seu peso não mexe o seu peso aumenta porque você tá ganhando massa ok, mas eu não quero ter o peso que eu tenho hoje de massa não quero eu quero pesar 55 quilos então eu vou pesar 55 quilos posso estar com pouca massa magra mas aí depois que eu chegar nesse peso eu vou começar a introduzir a musculação pra poder ter uma qualidade muscular, tá? não sei se vocês entenderam muito bem mas basicamente é isso aí eu já queria mostrar pra vocês um produto que a Nutri ela me recomendou que eu comprei que é esse aqui que ele se chama Juicy Plus Antioxidante Mix ele é dessa marca Vitafor que é uma marca excelente de suplementos e olha só ele é um pó para preparo de bebida a base de chá verde açaí, mirtilo, uva, romã e acerola enriquecido com vitaminas e antioxidantes então esse aqui é um chá mais ou menos um chá que tem aroma de frutas tem várias vitaminas ele tem chá verde e ele com certeza vai me ajudar a dar uma desinchada porque ele é rico em antioxidantes e momento dicas da NutriQ alimentos antioxidantes eles ajudam a combater os radicais livres e o envelhecimento tá bom? então é muito importante e eu gostei muito assim dessa indicação eu vi aqui a tabela nutricional muito legal ingredientes só tem coisa natural não é nada de enganação porque eu sei olhar mas assim não comecei a tomar vocês vão acompanhar tudo comigo eu vou gravar pra vocês um vlog da primeira semana inteira de dieta que ela não passar, tá? eu pego a dieta no sábado então semana que vem eu já começo a fazer e aí eu vou fazer o vlog todinho da semana inteira pra vocês pra vocês verem como vai ser essa minha adaptação a uma nova dieta prescrita por um outro profissional tá? então aí eu conto pra vocês também sobre o gosto eu ainda nem comecei a tomar sobre o gosto e tal isso aqui dura pra um mês e eu paguei acho que 60 reais ah, sobre quanto eu perdi foi o seguinte gente, como eu tava me pesando todos os dias eu pude ter um controle assim, muito grande da minha alimentação na primeira semana eu perdi 1,300 né daí, no final de semana eu engordei acho que 200 gramas no total eu perdi nessas duas semanas 1,6 kg pra mim foi excelente assim, porque eu tenho muita dificuldade de perder peso né, já contei mil vezes pra vocês então foi muito bom e agora eu vou continuar a nova tô fazendo essa terceira semana também da minha dieta mas na próxima semana eu já começo com a dieta da Nutri novos objetivos novas metas novos alimentos e vocês vão acompanhar isso tudo comigo, tá? me conta aqui nos comentários como está a evolução de vocês o que vocês têm dificuldade gente, conta tudo pra mim porque, sério eu gosto muito de saber o que vocês têm pra me dizer o que vocês têm dificuldade as receitas que vocês mais gostam se vocês já perderam alguma coisa ou sei que tem milhares de meninas que querem ganhar se vocês já ganharam alguma coisa eu super amo saber coisa da vida de vocês principalmente sobre esse assunto porque me ajuda assim, me incentiva tá bom? então eu acho que é isso aguardem pelos novos capítulos dessa série fitness que vão ter com certeza se você gostou desse vídeo quer mais vídeos desse tipo clica muito no gostei pra mim e não se esquece de se inscrever aqui no canal esse é o penúltimo vídeo do Ario por um mês e eu sinto com meu coração apertadinho porque eu amei fazer pra vocês aguardem pelo último vídeo que é o vídeo que vocês mais amam no canal e eu não podia deixar de fazer pra vocês um super beijo e até o próximo tchau